Oi meus amigos que assistem o meu canal, temos de volta com mais um vídeo, hoje com uma cordiona acidentada, sim, uma cordiona que caiu da sacada, mas antes, roda a vinheta! Bom, aqui ó, nós estamos com a cordiona da marca Minuan, caiu da sacada avariando a sua caixa da baixaria, livrando, ainda bem na vantagem de livrar a parte de cima, aqui não avariou nada, alguma coisinha no foles aqui, mas não machucou de furar, nem de estragar, na questão de perder o foles, o foles está praticamente intacto, o grande estrago foi na caixa dos baixos, ela quebrou a mesa, quebrou a sapata, quebrou a lateral, quebrou a parte de trás aqui também, algum baixo aqui no mecanismo entortou, os menor aqui, nós podemos ver que entortou, mas não quebrou, não estragou os baixos, o mecanismo ali está aparentemente bom, tem que dar uma regulada ali, mas ele está bom, vamos ver aqui, também está tudo certo aqui, as rosas não teve avalia, não quebrou nenhuma, não quebrou o castelo também, é o cachilho, aqui não quebrou, tudo certinho, tudo mais é a caixa mesmo, é a carcaça dos baixos, que tem que ser feita nova, e o realinhamento, e a mesa. E é isso aí, gurizada, se vocês tiverem um serviço, um probleminha desse tipo assim, na tua cordiona, traga aí para a oficina OZN, que nós resolvemos o seu problema, deixa aquele like, o comentário, e compartilha este vídeo, e até o próximo vídeo, um forte abraço! Tchau!